Fala galera, o vídeo de hoje é como retirar os possíveis travamentos do seu aparelho Ah, vamos lá, começar Você vai em configurações do aparelho, né, claro Você primeiro vai ter que ir em informações de software Número de compilação, clicar 5 vezes, né E agora você vai em opções de desenvolvedor Obviamente Aí você vai apertar Aqui galera Aí você vai lá embaixo, ó Temos uma opção aqui, rastreamento de sistema Eu prefiro procurar aqui pra mostrar pra vocês Tem galera ali, rastreamento do sistema Aí você vai ali, ó Em categorias Aí você vai desativar essas categorias aqui, ó Um, dois, três, quatro e cinco Anotem aí, ó Frequência CPU Gráficos Hardware Módulos CPU IDO Input Tá ok Aí você aperta em ok, né Obviamente Aí você volta pra trás Aí tem uma opção lá embaixo que eu já mostro também pra vocês Peraí Achei aqui galera, serviços em execução, ó Aqui até mostrar aqui de perto pra vocês, ó Configuração Os aplicativos que estão usando mais memória RAM do seu aparelho, né Como aqui o caso do Samsung A12, né Como já é o celular propaganda do canal Está aqui, ó Google Play Store É o que mais usa memória RAM Aí você pode clicar em parar Aí ele vai parar de comer sua memória RAM Isso vai influenciar negativamente? Não Galera, pior que não Seu aplicativo vai continuar lá, funcionando normal Só vai limpar sua memória RAM Ok, aqui, ó Vou aparecer aqui, ó Teclado Samsung, ó Configurações Aí você Aí você vai aí Decide Voltando aqui, galera Temos o Google Aqui, ó Todos que tiverem essa opção parar E aparece essa notificação aqui, ó Se você interromper esse serviço Alguns recursos do seu dispositivo Poderão parar de funcionar Corretamente Até você desligar E ligá-lo novamente É Só essas funções Básicas, galera Ainda temos mais uma aqui Que você talvez Já conhece Mas vale a pena ser citado novamente, galera Que a opção É isso aqui, ó Escala da janela Transição É Animator Não fica aquelas animações E é muito lenta Então, galera Você pode ir aqui, ó E botar aqui, ó 0.5 0.5 E 0.5 Você também pode resolver A DPI Não mexa, tá? Se alguém falar pra mexer Não mexa na DPI Porque pode Influenciar o sistema Ficar lento E São essas Únicas atividades Que você deve fazer No seu aparelho E sempre confira, galera O seu Armazenamento, ó Pra mantê-lo em dia Porque Como estão vendo aqui Já está completamente esgotado Por isso que pode diminuir O desempenho E a memória RAM também Se passar mais da metade Tem que manter o equilíbrio dela Então Tá aí as dicas Que eu já mandei pra você aqui, ó Sempre limpe sua memória RAM também É um dos passos, galera A gente tem que seguir todos os passos desse vídeo Pra você sentir a diferença Então É isso, galera Deixa o seu like Se inscreva no canal Até a próxima Falou E eu vou 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 Obrigado.